Programa não recomendado para menores de 12 anos. A Hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! BetVip, a Bet dos Vips! E com Pitu, futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! FUÇÃO! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo! FUÇÃO ESTÁ NO AR! Eita, bexiga! Sai daí, postem! Postem, mano! Eita, fila, ó porro bruto! É, horrível! Começando agora a Fuller Air e não saia nem Pulsão! É cortado o programa, tá lotado de pegadinhas! Faça como bufa, vai espalhando! Vai espalhando o que começou, cê pode ouvir também a FM Moção! É verdade, Moção FM! Moção FM, cê escuta o programa na rádio afilhada da sua cidade, escuta a hora que você quiser a Moção FM! Como é que faz, hein, Catraia? É só você acessar www.moção.com.br e clicar no rádio ao vivo! Ai, é! É muito ótimo demais! E vamos acelerando que hoje o programa tá mais alegre do que quenga quando vê gringos! Vem, garimbo, óbvio! Quando a sua esponja diz, veja a que ponto nós chegamos, ela tá falando sobre o quê? Sobre o ponto de ônibus ou sobre o ponto G dela, que você nunca encontrou? Sobre o ponto de ônibus! Sobre o ponto de ônibus, né? GPS do Moção Licurgo, como chegar no Mato Grosso do Sul? Lá em Júlio Mato Grosso do Sul É a BR-358 Pega a BR-358 Aí pega a Bahia Aí pega a Bahia Da Bahia vai para a BR-310 Da Bahia vai para a BR-310 Aí já tem outro lugar, Jerusalém Na frente tem outro lugar, Jerusalém Aí faz o retorno, o nome do retorno é Três Irmãos Na frente é a cidade Mato Grosso do Sul Ele disse Mato Grosso do Sul No U do Sul GPS do Moção Tchau, uau, 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 Moção O fenômeno está no ar Chefe, peru, como é que se faz uma tainha? Uma tainha você prepara ela, você pode deixar ela secar no sol Para comer no outro dia É melhor, tainha Ou então você assa ela e cozinha no outro dia Fica melhor Porque ela decantou a carne Que faz com que fique mais gostosa Qual o tamanho dessa tainha? A tainha ela é mais ou menos um palmo de tamanho A maior que tem Como saber se ela está no ponto? Quando ela está grande ela vira ubarana Que tem muita espinha Mas muita proteína que nem a sardinha É o derivado da sardinha é ubarana Tem que olhar se a garganta dela, a guerra dela está vermelha Se tiver a guerra branca ela está doente, não está tadinha Chefe, comer Chefe, comer Signo de hoje Escorpião A pionista clássica Firmino a mão de lodo Ouvindo a Correio FM Assim como o padeiro de pão dormido Beethoven Ouvindo a Vale FM São escorpião Tira a gosto light A jeitonha com leite de touro Número para hoje Dois A quantidade de quilos Que pesa um preto de um pedreiro Anjo de hoje A Dona Kiel Esse anjo protege freira De dizer palavrão Na hora de uma topada Frase do tia A crise está tão grande Que até lavador Está subindo de escada Não basta ser pobre Antes de ser famosa O que Carina Bach fazia no self service Ela tirava o caldo do feijão para pejar menos Ou ela tirava o osso da galinha para ficar mais barato? Mulsão Mulsão Tira o osso da galinha para ficar mais barato Mulsão Mulsão Se você está atrás de uma experiência de apostas diferenciada A BetVip é o lugar certo para você Aqui a gente tem a maior variedade esportiva Cotações altíssimas Saque bem ligeirinho E um suporte dedicado Pronto para lhe ajudar Vinte e quatro horas por dia Com bônus exclusivo Zero burocracia E total transparência E a gente ainda lhe oferece a melhor experiência VIP Em apostas esportivas Venha para a BetVip E descubra o verdadeiro significado de apostar com qualidade Se junte a nós E comece a ganhar de forma VIP BackVip BackVip Sua melhor escolha Em apostas esportivas Chama É o seguinte Eu vou ligar agora para a Solange Oi Ela quando era pequena Tinha muito pereba na canela Aí rapidinho que ela ficou pereba Eita pereba Lopes Lopes socou já no Rock in Rio 2 Lopes Lopes Ele é australiano mas mora no Piauí Homem 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 Alô Alô Solange É Tudo bom da Solange Tudo bem Quem é? É sobre as músicas que a senhora baixou Estou querendo saber quantas músicas foram Música? Sim Que música meu filho? Não foi a música que a senhora baixou Dona Solange Eu não tenho computador não, baixei em quem? Quem está falando por favor? Dona Solange é que é Lopes Lopes, o cantor das multidões, ele disse que a senhora baixou aqui Quem disse? Lopes Lopes? Lopes Lopes, o Gagó de Ouro É não é? É É É pereba desnudou Simário Eu era pequeno até hoje, né Baspenha, eu arrumo de pereba Homem 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 Vá, tu manda os papas, toma seu freco É para o erro do seu c******, filho rapido, fera da p****, foi enviado com o marico. Oi, Marisco. Marisco. Meu menino. Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. Chama, chama. Ei, vem deixar suas cargas, encomendas com a Progresso Log. Vem logo, chama. Orra. É em 24 horas, pence. Com a qualidade e segurança de sempre, é potência. Aí sim. É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho, pence. Verdade. A gente deixa suas cargas, encomendas na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste. É mesmo, é? É. E a gente faz isso há muito tempo. Dernar de mil novecentos e trinta e dois. Pense. Nossa. Pense para no quê? Vem que bora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD oito um, vinte e um, vinte e um, noventa e sete sete. Ou pelo site progressolog.com.br. Opa! Chama na progresso! Agora eu vou ligar de conforto, ó. A medida é toda. Vamos ver se pegar aqui já está. Vamos, 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 pronto, vamos. Oi. Alô, a Dona Evangelina? Por quê? O que é? Ô, Dona Evangelina, como é que tu tá? Tudo bom? Ô, a gente tá ligando, né, assim, pra perguntar como é que tu tá se sentindo depois de ter sido eleita. E eu fui eleita pra quê? A senhora não foi escolhida, né? Foi escolhida pra quê? Tá feliz, Dona Evangelina. Sim, porque se eu fui escolhida eu não sei nem pra quem foi. Mas a gente ligou, Dona Evangelina, pra saber como é que tem a senhora. A emoção, né, do ter sido eleita. Diga aí alguma coisa. Como é que a senhora tá a parte do coração? Eu não tô sabendo de nada. Já vou desligar porque eu tô muito ocupada. Mas, Dona Evangelina, me fale sério agora. A senhora não foi eleita? Não, não foi eleita pra nada. Nada, nada. Mas a senhora não foi eleita. A gazetinha, que a senhora é muito fuchiteira. Como é que você se prontifica aí, seu otário? Aqui tem o Bina, tem Bina. Eu vou verificar. O otário safado. Você me respeite, porque é muito importante respeito. Fala embaixo. Fala embaixo o quê, seu safado? Filho da mãe. É o filho da mãe dela, a gazetinha, né? Filho da... Ninguém sabe o que esse gazetinha não vai atrás do seu pai. Cachorro. Ele te chamou cachorro, foi? Sua mãe. Não, mamãe é a cadela. Se você perdeu sua mãe, seu filho da peste, vá pra Tabaré, que você encronta, viu? Encronta? Gazetinha. Chau, au, 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 muçãum. Fica, vinha, tu muçãum. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e tira a gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cartáfio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Venha, siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai! Agora, Pudim, eu vou dizer que ele foi visto em alta velocidade num trator. Trator é um bicho que corre muito, né? Está dando cavalo de pau, fazendo corrida, pega, apostando... Alô? Ah, eu gostaria de falar com o seu Giel. Digo que é. Seu Giel, aqui quem fala é o Cabo Jorge. E eu estou ligando para o senhor porque a gente recebeu denúncias de que o senhor estava pilotando um trator em alta velocidade, fazendo racha com o mesmo. Quem foi que passou dirigindo? Foi eu? Ah, o senhor passou, seu Giel, tão ligeiro nesse trator que o fato de seu senhor não conseguiu pegar nem a cor do bicho. Ah, rapaz, mas era o que faltava no mundo. Seu Giel, esse trator do senhor está pelo menos em dia os documentos. Eu tenho moleque de trator, rapaz. Rapaz, telefone direito, isso aqui não é para eu, não. Ah, então por isso que vocês não estão sabendo. É porque na multa não tem Giel, não. Tem escrito aqui, pudim. Eu dirijo o trator do r*** da sua mãe, seu fela da p***. Ah, p*** que pariu, rapaz. Seja homem, vem com conversa de homem, não vem com conversa de caba safado, não. Você é fresco, é? Ô, pudim, fala embaixo, viu? Ah, p*** que pariu, ó. Pudim? Ah, hum. Conversa tua, né, mamãe? É, eu negou. É o pudim mesmo. É o pudim. Homem, homem. 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 Ei, sou eu, guarda, até soube o trator que o pudim tava dirigindo. Após ele tava dirigindo, sua mãe tem trator? Não, tem só o cano de escape. Após então ele tava dirigindo o c*** da sua mãe. Aonde é o lugar que você mora, mas ela ele tava dirigindo o c*** da sua mãe. Aí, mãe. Ele é trator seu marido, camarada, tem uma roda grana. A hora do moção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Não, respeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. Mulsão, na época do colégio você passava direto? Não, quem passa direto é o ímbus. Eu só ficava em recuperação. Mulsão, por que planta pequena não fala? Olha, por que planta pequena é muda. Mulsão, como está sua conta bancária? Ah, Maria, está mais quebrada que promessa de pingos. Três em um. Três em um. No Brasil é só Mulsão. Pigadinha, como são? E agora eu vou ligar. Se lembra que eu sou tipo quinta-feira. As pessoas até gostam, mas sabem que tem coisa muito melhor, né? Falando em coisa melhor, né, garoto? Vamos de cafezinho pra animar, né? É o melhor que há. É o melhor que é que há, Catraia. Já sabe, aquele cheirinho fica aqui. A gente aqui na Raga, em casa, você no trabalho, está escutando. Tem que ter a hora do cafezinho. É a hora do cafezinho, é muito ótimo demais. É o melhor que é que há em Maratá. Toda linha que você quiser, você encontra na Maratá. Quem diz cafeinhado, superior, tradicional, procure o que você mais gosta. Grão selecionado é o melhor pra dar ânimo. Pra dar aquele gostinho de quero mais, é café Maratá. O melhor cafezinho. Eu vou dar pra ter unida. Ela falta mais do trabalho. O apelido dela é feriado. Feriado. Eu nem ouço com trabalho. Aí eu vou dizer que ela trabalhou já como vigia de praça. Tem gente assim, tem gente assim. Ela foi vigia de praça. Eu vou inventar aqui e vi assim. Ela empatava o povo de Cachimba. Homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô. Alô, Tão Nilda? É. Tão Nilda, a gente tá ligando pra você. Que a gente tá querendo revitalizar a praça aqui do bairro. E queria pegar algumas sugestões com você. Porque você não tá trabalhando na praça, né? Trabalhando na praça? Sim. Não, eu não. Ah, porque a gente tem aqui, né, que a senhora trabalha. Tirando foto de gente suspeita em praça. De animal que urina em posto. De gente que vai charrar e às vezes até fabricar menino encostado nas aves, entendeu? Bebinho, papudinho, pinguço. O povo em geral que vive nas praças. Ah, eu nunca trabalhei de praça, não. Não? Pode ser outra. Além de tirar foto do povo encostando nas meninas, a senhora foi responsável pela prisão de quatro elementos. Que a senhora filmou, eles escutando reggae no fumaceiro maior do mundo na praça. Oxe, 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 oxe. Meu Jesus Cristo, não. Mas tenho certeza que a senhora... Mesmo não, meu filho. Você pode até curar outra, outra pessoa. Dona Tão Nilde, a senhora, além de bater foto do vigilante evacuando atrás do banco e tinha lá escrito feriado, né, que é a senhora. Oxe, oxe, olha. E onde é que tá feriado? Pode tá no c**** seu. Aonde? Pode desligar, olha. Faça um c****, eu não ligue mais pra cá, não. Eu vou chamar a polícia, viu? Feriado. Ah. Feriado, trabalha bem um pouquinho, ó. Parece que ele era zagueiro, era o beck. Isso. Alô. Feriado tá aí, tá? Quem? Tá unida, né, feriado, ela, né? Vai tomar no c**** seu fresco. Da, da, da dor de c****. Eu vou ter que acostumar dar o c**** seu fresco. Hããã? Você é acostumado dar o c**** seu fresco. Tu não vai tomar feriado, não. Chame a, a, a sua mãe, aquela c****, viu? Ah, porra, impreguiçou. Iíííííííí. É o seguinte, eu vou ligar agora pra sua lanche. Ela quando era pequena, tinha muito pereba na canela, aí rapidinho que ela ficou pereba. Eita pereba. Lopes Lopes tocou já no Rock in Rio 2. Ele é australiano, mas mora no Piauí. Alô? Alô, é Solange? É. Tudo bom, Solange? Tudo bem, quem é? É sobre as músicas que a senhora baixou, eu tô querendo saber quantas músicas foram. Música? Sim. Que música, meu filho? Não foi as músicas que a senhora baixou, dona Solange. Eu não tenho computador não, baixei em que? Quem tá falando, por favor? Dona Solange, é porque Lopes Lopes, o cantor das multidões, ele disse que a senhora baixou aqui. Quem disse? Lopes Lopes, o gogó de ouro. Mas nem conheço, meu amor. Mas a senhora não baixou a coletânea completa dele no computador? Meu filho, eu nem entendo de computador, não entendo de música, eu não tenho computador. Eu só sei ver quando o povo me mostra. Será que alguém tá usando meu nome, meu filho? Se for, eu ligo já pra polícia, pra polícia. Mas quando ligo pra polícia, a senhora vai falar que é a Pereba? A Pereba? Sim, a Pereba tá na perna, é? Deve estar dentro de suas calças. Ah não, é? É. A Pereba, se eu não vou. Eu era pequeno até hoje levas pés em uma ruma de pereba. Pereba, pereba. Homem, homem, homem. Vá, tu manda os papas, toma seu frito. É para o erro do seu c******, filho rap*****, fera da p****, foi enviado com o marico. Oi, ó. Marisco. Marisco. Meu menino. Marisco. 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 Marisco.